Oi, gente! Hoje a gente vai fazer um vídeo super legal pra vocês e como que eu posso explicar pra vocês? Eu não sei explicar como que é. Começa pelo começo, já é o início, já. A gente vai começar pelo começo. Eu não sei explicar, gente. É assim, ó. A gente vai ficar aqui, aí vai pôr a Clara aqui, segurando assim, assim, entendeu? E vai ver quanto tempo a gente vai ficar com ela assim. Aí ela não pode cair, entendeu? Aí depois alguém vai pegar a aguda e vai fazer assim, vai segurar ela, entendeu? Vai segurar só pelo... Eu esqueci e soltei. Mas não pode acontecer isso. A gente tem que segurar, firmar, pra não jogar. Porque se soltar, elas caem. Entendeu o vídeo desse jeito? Gente, eu vou explicar como que é. Amor, pega o João pra explicar como vai ser. Então tá, aí pega o João aqui, ó. E tem que ficar assim, ó, segurando assim, ó. Porque... Quem cair primeiro perde. Quem cair primeiro faz assim, ó. Porque aí não dá. Aí perde, aí perde, entendeu? Amor, e você? Não, eu não, eu não. Faz de você. Aí, gente, a gente tem esse item aqui, ó. Pra nada, só pra deixar bonito no vídeo. Pra sabe fazer o quê? Pra fazer assim, ó. Bom, gente, o vídeo vai ser mais ou menos esse. Essa mais ou menos a bagunça organizada. Espero que vocês não tenham, né? A gente vai ficar assim, ó. Vem cá, Clara. Amor, chega. Menos, menos. Agora vamos ao vídeo. Vamos ficar certo, gente, ó. Vamos montar os pares. Joga pra trás, Clara. E a gente vai ter que ficar assim. Mais um pouquinho, amor, pra trás. Mais um pouquinho pra trás. Vamos ver quem... Quem cair primeiro perde. Quem vai ficar mais tempo assim? Eu vou cair de primeira. Vai com o João Duda. Então vai, vai. Eu e a Clara. Vem, Clara. Eu vou. E daí, gente, olha só. Depois que a gente vê quem é, depois vamos trocar os pares. E depois pode ser também o papai e o João. A Duda e a Clara. Legal. E tipo assim, a gente vai trocando pra ver como vai ser. Mas antes de tudo, já deixa o like no vídeo. Isso aí, gente. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal também, se vocês ainda não forem inscritos, tá bom, gente? É aqui no sininho. Isso aí. E o canal do João também. Gente, corre lá no canal do João, porque o João tem canal. Se inscrevam lá, hein? Pra gente fazer muitos vídeos lá em João. Fazer uma maratona. Mas então... Vamos lá começar esse vídeo. Então vambora. Sem enrolação aqui. Vamos lá. Não, calma aí. Quem é que você quer? É fácil. É só eu começar. A Duda não... Calma aí, Duda. Calma aí, gente. O que aconteceu que eu nem... Eu não sei. Gente, olha. Eu não sei. Eu vou deixar um negócio pra vocês. Gente, calma aí que eu vou repetir a cera porque foi muito legal. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu sou profissional nesse esporte aqui, tá? Não, até começou já aqui. Tá, vamos tentar de novo. Deixa eu botar a ponte aí. Agora, vamos de novo. Sem tudo rodar. Não, Duda, não é assim. É o corpo pra trás, Duda. Vem cá. Vou botar um saponte. O João quer a clara, Duda. Ele não se quer mais. Ô, João, quer trocar? Troca, então, amor. Ele quer a clara. Quer a clara? Já vem, Duda. Ah, não. O João, você é doido. Gente, olha aqui. Duda. Vamos lá. Calma aí. Só uma regra. Duda, não pode ficar reta em nenhum momento. Você ficou daquele jeito, você não pode voltar pra trás. Não, se você ficar na posição, ó. Isso, vai. Você quer a posição, ó. É braço ferrado. Vai. Clara, fica. Não pode voltar, vai. Não pode voltar. Não pode voltar, Clara. Não pode mais. Vamos ver quem vai aguentar mais. Você tá machucando minha mão, padre. Eu quero que você fique lá, Luan. É. Vai mais que você for na próxima. Ela não pode voltar, amor. Não volta, não volta. Não, não volta, não, Clara. Não volta que perde. É mais difícil. João, acho que o problema era a Duda. É. Duda, você é o problema. A Duda já tava com a mão escapando. Vamos ver a Duda e a Clara. Vai, vamos. Vai, Duda e Clara. E Rafa e João. Então tá, João. Não, não, ao contrário. Não, não, não. Ao contrário. Não, não, não. Amor, não fica muito lá na beiradinha, não. Pera aí. Eu só quero falar que eu amo todos os meus familiares e... Eu não aguento, não. Eu não aguento, não. Vai, eu vou me segurar, João. Vai, eu vou me segurar. Vai, eu vou me segurar. Amor, você segura o João. Vem. Eu vou cá, calma. Ai, gente, esse desafio eu tô virando palhaçada. Comédia. Vai, a Duda e a Clara. Tá. Isso. E o João e o papai. Eu seguro a Duda. Foi difícil? Ô, João, você cai muito engraçado. Gente, eu não vou poder postar o vídeo que a minha risada deve estar horrível aqui. Não, João. É assim, João. Segura, ó. Sola bem. Vai, João. Vai. Vamos lá. Vai, João. Cuidado. Calma, pera pra trás. Não segura. Não, não. Vai, não. Duda, vai aqui. Clara, você não pode soltar. Quantos dias nós temos que sair aqui? Sai, Duda. Quantos dias nós temos que ficar aqui? Mas tem que deitar mais, João. Não. Tá, agora vamos ver a Duda e a Clara. Ai, eu achei meu pé. Agora toda bem segura. Meu Deus. Tô louca. A gente tá fundo por cima, né? Tá bem fundo. Tá bem cheia. Agora é a Clara, gente. Não, 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 não. Tá até vazando água aqui em cima, olha. Clara, não pode ser assim. A Duda que não me segurou. Todo mundo junto de novo, amor. Vamos lá. Meu Deus, pera, eu vou sair. Vamos lá. Gente, muito legal, né? Ô, João. Oi? Os seus tons, você é os melhores. Amor, olha aqui, ó. Vou segurar, ó. Fica vendo. Amor, olha aqui. Agora é sério, vai. Não, vai. Pra valer. Não pode voltar. Não pode voltar. Tem que ficar assim. Clara. Já ganhamos. Não vai de nada, é Clara. Segura, Clara. Vai, Clara. Segura. Segura, Clara. Não volta, não volta. Segura, Clara. Segura, Clara. Os vencedores, Clara. Os vencedores. Ai, foi muito legal. Amor, venceram. 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 É. Querem fazer mais alguma coisa? Tá. Bora de novo. E aí, João? Agora o desafio é esse. Vamos gravar um desse lá pro canal do João? Bora. Vamos lá, então. Bora. Então, deixa o like aqui pra gente. Isso aí. Deixa no coração de vocês. Fiquem com Deus. E tchau. Espera, o papai quer falar. Desce aqui, João. Uau. Vamos ver quem fica mais tempo pra dar, João. Bora, tá, João? Não, não. Vamos fazer isso lá no canal do João. Ai, pelo menos eu não vou... Tchau. Tchau.